O primeiro dia da festa dos paisados e discípulos aproximaram-se a Jesus e o consultaram. Ao que Jesus nos orientou, procuraram o certo nome e falaram a Ele. O Mestre, o meu desejo é chegar à minha vida. Desejo celebrar a paz com a tua casa, juntamente com os discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus fez a minha inscrição e prepararam a paz. Quando chegou ao momento, Jesus e os seus discípulos se reclamaram a paz. Tenho desejado ansiosamente como é que vocês estão na paz. Falando-se mal para o meu sofrimento, pois a mim, que não a comerei novamente, até que se cumpra a morrer de Deus. Saibam que a mão daquele que ela tinha caído está com a minha sofrereza. O filho do homem certamente vai compor o que está descrito. Todavia, pai daquele que pode conversar com a gestação de vergonha. O que é que você tem que ver? O que é que você tem que fazer? E assim, após ter inventado um mundo novo, saíram para o monte das eleições. O que é que você tem que ver? Amém. 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 O que é progresso? Aquele que vive, ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Vamos, e vamos aos outros. 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 Amém. Algum dia depois, Jesus apareceu em nome dos seus discípulos. Amado em nome dos filhos. Deus te abençoe. 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 Simão. Simão. Filho de João. Tu me amas a cima de tudo. A ponto de morrer por mim. Senhor. Os salas. Eu sempre te abençoe. Tu me amas. Eu estou aqui contigo. Simão. Filho de João. Tu me amas. A ponto de morrer por mim. Meu Senhor. Os salas que estão teus ali. Eu estou aqui contigo, né? Simão. Apacente do meu amanhã, Senhor. Simão. Filho de João. Tu me amas. Pelos meus comandos. Senhor, tu sabes, tu me amoresce, Senhor, e tu sabes que eu te amo, e perdoe, mestre, perdoe. Senhor, tu te amo, e perdoe. em direção ao monte de Jesus nos determinar, assim que o pio, postaram-se e o adoraram. Toma a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, faça os discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, conforme tudo tem o ordenado. E assim estarei convosco permanentemente até o cofiro dos tempos. Ter pedido estas palavras foi elevado mais alturas enquanto o rei Cristo contemplava até que o número entrou bem da vista deles. E aconteceu em que, estando o rei Cristo com os olhos fixos em cérebro, enquanto eles subiam, surgiram-se entre eles dois homens com os discípulos de Deus que nos comunicaram. Homens, caros de Deus, por que estão contemplando as alturas? Esse Jesus que teve de voz foi elevado aos céus e depois retornará do mesmo modo que Cristo descobriu. e... Amém. 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 Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, crescendo em Jesus. Amém. 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 Amém.